Boa, boa, boa! Hoje eu vou te mostrar como criar sua loja virtual. Eu vou te mostrar o passo a passo utilizando a Nuvem Shop. Então se você quer expandir o seu negócio e vender seus produtos para todo o país, você precisa ter uma loja online, né? Isso é essencial. E a boa notícia é que criar uma loja virtual é mais fácil do que você imagina. O primeiro passo para você criar sua conta na Nuvem Shop é você acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque assim você vai garantir 7 dias grátis e 25% de desconto. Na primeira mensalidade. Então vamos lá agora comigo, assim que você cair nesse link, você vai cair na tela de preenchimento da tua loja. Você vai colocar o seu e-mail, então eu vou adicionar aqui o meu e-mail. Vamos lá. Você vai criar uma senha. Ele pode sugerir uma senha forte, né? Dependendo do navegador. E você vai criar aqui a sua loja, já colocando o nome da sua marca. Lembrando, né? Que o nome escolhido aqui vai ser a URL da sua loja, tá? Então cliquei em Aceito os Termos, Criar Nuvem Shop. Assim que você criar, ele já vai colocar. Você já deu o primeiro passo rumo ao seu sucesso. Eu vou continuar aqui. Vou terminar o preenchimento dos meus dados agora, tá? Então vou preencher aqui o meu CNPJ. Colocar meu nome, embora seja opcional. Vou preencher meu telefone, embora seja opcional. Não precisaria. Obrigatório mesmo é o seu CPF, é o seu CNPJ. Vou colocar aqui, né? O meu Instagram. Direto. E vou acessar a minha loja. Ele vai ficar girando aqui as bolinhas, né? Carregando já, colocando que tá dando tudo certo. Porque agora, assim que logar, a gente vai fazer a escolha do nosso plano. Pra gente poder ter acesso à personalização e layout da nossa loja. Quando a gente for cadastrar 100% das informações. Enquanto isso, vamos beber numa água. Tá carregando a nuvem. Mais rápido do que a gente imaginava. Não deu tempo nem de terminar o meu gole de água. A gente volta aqui. Clica no ladinho direito, lá em cima do seu nome. Vai em planos. E você vai selecionar o plano essencial, né? Que fica R$59,00 por mês. Vou colocar aqui, subir o plano. Lembrando, né? Que utilizando o meu link da descrição, você tem 25% de desconto no primeiro mês. Então ele vai sair por apenas R$44,25 no seu primeiro mês de uso. Você vai poder depois pagar com o cartão de crédito, o boleto ou o Pix. E lembre-se, né? Que você pode economizar ainda mais escolhendo planos trimestrais ou anuais. Lembrando que pra fazer essa configuração nesse momento, ó. Ele deixa aqui, ó. Sete dias, né? Eu tenho. E ele coloca, realiza o seu pagamento. Eu posso pagar agora ou eu posso usufruir esses sete dias grátis. Aproveitando, então, a configuração da sua loja, ela independe de você já inserir ou não, né? O seu cartão de crédito. Aí clica aqui, ó. Em página inicial, ele já me dá os próximos passos. O próximo passo, então, é criar meu layout, ó. Tá aqui, ó. Que tal continuar configurando a tua loja? Bora criar um layout. Cliquei em layout. Lembrando que a Nuvem Shop já disponibiliza pra gente, né? Mais de 60 layouts gratuitos. Então, dentro dele, a gente vai criar banner usando o criador de banner da Nuvem Shop. A gente vai poder fazer tudo que a gente quiser. Então, vamos lá. Vou aqui, ó. Em criar um rascunho, eu vou colocar outro layout. E vou selecionar um layout da galeria. Que mais se encaixa, né? Ele tem aqui uma sugestão. Se eu vou vender roupa, algo de tecnologia, ó. Ele me dá sugestões. Eu vou vender aqui essa câmera. Então, eu coloquei aqui tecnologia. Testar este tema. Testar novo layout. Ele vai carregar o meu layout. Ele fala, ó. Vamos lá. Vamos começar, então, agora a cuidar da minha loja. Ele vai carregando, ó. Carregando a tua loja pra gente poder fazer a personalização dela. Note que ela já vem com uma estrutura básica, né? De banners, categorias, lançamentos. Que é como ela vai ficar diretamente. Ela não está publicada ainda. Mas eu vou clicar aqui, ó. Cliquei em cima de categoria. Ele deixa eu alterar os layouts. Banners da categoria. Você quer mostrar o texto fora da imagem? Quer mostrar um banner dentro de um carrossel? Quer usar a mesma altura pra todos os banners? O que você quer fazer? E aqui eu vou alterar o meu primeiro banner. Então, eu cliquei no meu primeiro banner. Vou selecionar uma imagem que eu salvei aqui. Que é essa câmera fotográfica. E vou salvar mais uma imagem que é só da câmera. Pra gente já criar o efeito. Vou colocar o efeito de movimento. Que você vai ver que fica bem legal dentro dos nossos banners. E se você quisesse carregar outras imagens pra fazer uma otimização pra celular mobile. Eu poderia selecionar aqui. Não é o caso nesse momento. Eu poderia só salvar o rascunho. Mas eu quero publicar já. Eu já quero ver como é que minha loja tá ficando diretamente aqui. Então, coloquei aqui. Excelente. Você renovou o layout. Vamos ver minha loja como que ela está neste momento. Então, carregando. Ela carregou. Olha aqui minha loja já com os meus menus aqui em cima. Os menus são personalizáveis também. Aqui já vem a primeira foto do banner. Ela tem um zoomzinho que ela vai dando na imagem. Então, banner configurado. Agora que a gente já selecionou isso. Eu vou passar pro próximo passo. Que é cadastrar o meu primeiro produto. Então, eu continuo fazendo alterações. Saio da alteração de layout. E agora eu venho aqui em produtos. Então, eu poderia visualizar as categorias e cadastrar a minha árvore de categoria. Tá? Então, eu poderia já fazer isso. Ou eu posso fazer isso junto com o cadastro de produtos. Aqui em lista de produtos. E aí aqui, adicionar o produto. Vou colocar aqui, ó. Câmera fotográfica digital. A descrição seria uma descrição completa da câmera. Com zoom óptico. X, Y, Z. Uma descriçãozinha. Ficaria bem legal aqui. Completinha. E aqui ele já me dá sugestões, ó. Suba o produto de frente. Tente diferentes ângulos. Mostre variações. Dê ideias de como usar. Então, eu vou subir duas fotos aqui. Vou subir uma foto já. Que é a foto da câmera. E vou subir a foto que mostra a minha imagem sendo usada. Vou alterar aqui pra deixar como foto principal a foto apenas do produto. Né? E vou voltar aqui. Então, pronto. Já tenho selecionada aqui a nossa imagem. Poderia editar as fotos aqui, ó. Trocaria ou excluiria as fotos. Então, já estão aqui. Vídeo do nosso produto. Eu já deixei separado aqui um vídeo falando sobre câmeras pra gente utilizar. Você usaria um link do YouTube diretamente ou do Vimeo, tá? Coloquei esse link aqui. Esse produto já vai ter um vídeo. Vou colocar o preço desse item. R$14.999 por R$13.999. Posso exibir ou não o preço na loja, tá? Ao não mostrar o preço desse produto. Ele vai ser salvo com valor zero na tua loja. E o botão vai ficar sob consulta. Então, ali é pra gente utilizar os produtos que são vendidos sob consulta. Que você não quer que eles fiquem disponíveis. Seguindo aqui, o legal sempre preencher o meu custo do produto. Pra que os relatórios sejam mais completos. E também ele já me dá uma ideia de margem de lucro do meu produto. Se você estiver vendendo um produto digital ou um serviço, marca essa opção. Se você estiver vendendo um produto físico, você vai marcar o produto físico. Qual a diferença grande disso? É que não tem meio de entrega, né? Um produto digital, ele não calcula um frete daquela entrega. E um serviço também, não. Nesse caso. Estoque é infinito ou ele é limitado? No meu caso, estoque limitado, eu tenho apenas duas unidades. SKU, vou colocar um SKU aqui. Que é o código interno de identificação do meu produto. E vou preencher o código de barras do meu item. Ali, não tem o código de barras. Posso deixar sem pódio. O ideal é que você use o código de barras. Porque essa informação é importante pro Google. Vou colocar aqui o peso do meu produto. E vou colocar aqui também, né? Aqui, vou colocar 1,5 quilos. E vou colocar já direto o comprimento. Ele é 30 por 30 por 20, que é a embalagem do meu item. Vou deixar pra preencher depois aqui a informação de Instagram e Google Shopping. Mas, vou adicionar a categoria. Como eu não criei antecipadamente uma categoria, eu vou clicar em nova categoria e vou criar a categoria eletrônicos. Como eu não tenho uma categoria selecionada, por enquanto, vou passar reto. Vou preencher depois a parte Google Shopping e SEO, tá? Isso aqui é otimização orgânica. Que não faz parte de uma aula básica de criação da sua loja, tá? Mas depois você pode fazer essa otimização. Criei uma categoria PAI. Agora, vou criar a categoria Câmeras. Aqui. E aí, vou colocar ela vinculada à categoria de eletrônicos. Então, agora, ela é uma subcategoria de eletrônicos. Vou continuar não preenchendo, neste momento, as otimizações de SEO. E vou deixar esta câmera aparecendo nas duas categorias. Poderia deixar só aparecendo em Câmeras. Ou poderia deixar aparecendo nas duas, ou três, ou quatro, ou cinco categorias que eu quisesse. Se o produto possuísse uma variação, eu poderia criar aqui a variação de cor, tamanho, voltagem, alguma coisa do tipo. Esse produto não possui uma variação, então eu não preciso criar. Mas você poderia colocar as variações se os seus produtos forem produtos com variações. Tags e SEO tem a ver com a otimização orgânica do seu item perante ao Google, né? E eu vou fazer depois. Não precisa ser feito agora dentro do seu item. Só vou escolher as seções que eu quero destacar o meu produto. Eu vou destacar ele em todas as seções do site que vem como padrão aqui, pra que a gente tenha já o layout sendo preenchido, certo? Se esse produto tiver frete grátis, você marca a opção de frete grátis. Se você quiser não exibir na loja pra mandar um link exclusivo pra algum cliente, ou exibir pra todo mundo da loja, eu vou deixar marcado como exibir na minha loja, pra que o meu layout mude. Produto cadastrado, vamos atualizar agora aqui, pra ver como que fica a nossa loja com o nosso produto carregando aqui. A Nuvem Shop é tão rápida que não dá nem tempo de eu beber um gole de água, e ela já carregou. Agora o meu produto já aparece nas seções extras aqui, ó. Então, cliquei aqui em lançamento, e ele já está aparecendo o produto aqui. A minha loja já tá pronta? Não, Ale, ela não tá pronta. Porque eu preciso agora configurar o quê? Eu preciso configurar a forma de pagamento. Eu vou clicar aqui em Nuvem Pago, pra gente fazer a configuração de pagamento. Ele já vem integrado com esse meio de pagamento. Você pode usar outros meios de pagamento, né? Como Mercado Pago, como Pagarme, como PagSeguro, entre outros meios de pagamento aqui. Mas eu vou utilizar o meio de pagamento nativo da plataforma, que é o Nuvem Pago. Posso entrar em configuração aqui, e visualizar todas as configurações. Quanto que eu vou pagar de taxa, né? Aqui dentro dos meios de pagamento. Eu posso visualizar quanto que eu tenho aqui, né? De pagamento de boleto. Quanto que eu pago por Pix. Ao mesmo tempo, ele vai me mostrar, né? Dentro desse meio de pagamento, o quanto que é o cartão, se eu retiro em um dia, se eu retiro em um dia o boleto. Quanto que eu pago pelo Pix. Pix, posso fazer configurações adicionais aqui, ó. De todos esses meios de pagamento. Se eu for usar outro meio de pagamento, que já está aqui dentro. Ou eu posso simplesmente utilizar e configurar o Nuvem Pago, que já vem nativo, já está incluso na sua conta. Vou deixar habilitado o boleto, cartão de crédito e Pix. Vou deixar 14 dias aqui, né? Porque apesar que eu recebo pago 5.49, nesse caso, 35 centavos da transação. Você tem que ver quanto que vai estar aparecendo pra você no momento do seu cadastro. Mas, eu recebo mais rápido. Vou habilitar 6 vezes com juros aqui, com valor mínimo de parcela de R$10,00, por exemplo. Vou dar um descontinho se o cara fizer no boleto e vou dar um descontão se ele fizer no Pix, né? Então, vou colocar aqui 10% no boleto, 20% no Pix e vou já partir. Configuraria aqui a minha conta bancária, validade do código QR e vou salvar. Pronto. A minha loja já está com o meio de pagamento válido. A partir do meio de pagamento válido, volto aqui nas configurações. Qual que é o próximo passo que a gente tem que fazer? Configurar os nossos envios. Então, aqui em envios, eu clico em nuvem envio. A nuvem shop também fornece pra você meios de envio padrões. Lembrando que você pode utilizar correio, melhor envio, manda E entre outros meios de envio. Mas, aqui já tem o meio de envio padrão. Quando você clicar, como eu não forneci o meu endereço, ele vai me pedir o meu primeiro centro de distribuição pra ele poder calcular a origem. Vou calcular a origem aqui. Vou colocar um endereço. Coloquei o endereço, defini como meu endereço local e pronto. Agora eu já tenho o endereço cadastrado. Vou voltar aqui na parte de configurações. Volto em nuvem envio. Ele já abre numa telinha diferente, porque ele já considerou que eu tenho um centro de distribuição. Vou clicar aqui em mais opções. Vou clicar em configurações. Aqui eu poderia editar as modalidades. Se eu quero habilitar o PAC, se eu quero habilitar o SEDEX, se eu quero habilitar o correio mínimo, se eu quero cobrar algo em cima disso ou colocar algum prazo. Por exemplo, Alê, coloca dois dias a mais no PAC e coloca um dia a mais no SEDEX pra me dar uma folga. Eu quero R$10 a mais em cada frete. Tá bom. Vou desabilitar o correio mínimo e vou salvar. Lembrando que o contrato do correio aqui é da nuvem envio. E você passa a conseguir gerar tanto as suas etiquetas das suas vendas aqui da sua loja, como também gerar envios adicionais, seja avulso ou seja de logística reversa pro seu negócio, tá? E a última novidade aqui pra você não ficar de fora de nada do que tem na Nuvem Shop é que ela tem uma loja de aplicativos, aonde você consegue instalar diversas aplicações que ajudam a sua loja a vender mais ou a ser integrada ou a ficar mais rápido. Aqui eu cliquei em aplicativo. Você vê todos os tipos de aplicativo, desde marketplaces a meios de publicidade, logística. Eu vou utilizar aqui uma pra colocar o Bling, por exemplo, se você usa um RP como o Bling, a gente também tem aqui. E eu vou colocar instalar aplicativo. Ele vai instalar o Bling. Pra que eu vou colocar meu RP? Pra descer meus pedidos, ao mesmo tempo subir as minhas notas e também poder importar os meus produtos, se assim eu quiser. A partir do momento que eu cliquei em instalar aplicativo, eu clico em aceitar e começar a usar, né? Ele já me diz aqui que se eu não tivesse meses grátis, eu ganharia três meses grátis por estar usando a nuvem. Coloco aqui a minha loja, né? Então, nuvem Shop Uni. Vou avançar a configuração, né? Canal de venda já foi adicionada. A minha loja já tá salva, tá? Aqui eu configuraria o restante. Configuração de estoque, exportação de imagem, importação de imagem, importação da venda automática. Aqui, enviar dados de rastreamento automaticamente, eu emitir a nota. Várias configurações que são do Bling com a nuvem Shop. E aí pronto, canal de venda foi configurado. Ele já aparece na minha listagem de canais de vendas. Feito isso agora, nesse momento, volto lá pra minha loja. Vamos ver como é que tá a minha loja bonitona. Em teoria, já é pra minha loja estar 100% funcional. Vamos visualizar agora já como que tá ficando a nossa loja. Abri a minha loja aqui. Tô dentro do produto. Tá aqui bonitinho, ó. Já aparece as duas imagens. Já aparece aqui o meu vídeo. E agora, vou calcular o meio de envio. Já tá calculando o meio de envio também. Lembrando que eu configurei esse produto de uma forma bem grande. Mas ele tá aqui já calculando quantas vezes sem juros, né? E ele fica. Quantas vezes com juros ele fica. Essa loja já tá pronta pra vender, tá? A gente poderia continuar todas as outras configurações que existem. Colocar mais aplicativos, entre outras coisas. Mas a ideia inicial desse vídeo era te mostrar como é muito fácil você configurar a sua primeira loja virtual. E você ter acesso, sim, né? A uma tecnologia, como vocês viram, rápida, funcional, com meio de pagamento incluso. Meio de transporte, a logística já é inclusa também. Pra você poder acelerar os seus negócios dentro do mundo online. Conclusão, é muito simples montar a tua loja com a Novenshop. E utilizando o meu link aqui da descrição ou nos comentários fixados, você vai ter 7 dias grátis da plataforma e um desconto exclusivo de 25% na primeira mensalidade. Então faz assim, garante hoje mesmo a sua loja virtual com a Novenshop. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários que eu vou te responder. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.